O que significa Deus conosco em todo o tempo? Intercessão. Deus conosco o tempo todo significa intercessão. Intercessão para nos livrar da ação do diabo. Jesus falou para Pedro em Lucas 22, 31. Pedro, olha, o diabo pediu para se ir andar com você, mas eu clamei o Pai para que te livrasse. Muitas coisas não acontecem na minha vida e na sua vida, que Satanás queria vir para te perturbar e para te atacar, porque é uma intercessão de Cristo. Para você e para a sua vida. Há uma intercessão de Cristo. Agora é especial, é para aqueles que reconhecem Jesus como Salvador e Senhor. Hebreus 7, 25 diz, pode perfeitamente se salvar, o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Há uma intercessão contínua de Jesus diante de Deus para aquela pessoa que reconhece que é um pecador e que entrega a sua vida a Jesus. Há uma intercessão. Agora, olha que incrível. O que significa Deus conosco o tempo todo? É que há uma intercessão por necessidades prioritárias que nós desconhecemos. Diz a Bíblia em Romanos 8, 26, que nós não sabemos pedir o que convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Isso é. Muitas vezes você está pedindo a Deus uma vitória financeira e você acha que essa é a principal causa da intercessão. Só que não é. E você não sabe nem eu. Há uma questão espiritual. Então o Espírito Santo, Ele verifica qual é a real necessidade que eu e você temos. Qual é a necessidade prioritária que nós nem buscamos resposta e diante de Deus o tempo inteiro está intercedendo por você. Por coisas que eu não sei, que você não sabe, mas que são fundamentais para a sua vida. Legenda Adriana Zanotto